Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como se calcula o teste dos espaços de HAL. Ele é uma alternativa semelhante ao Q² para dados de estatística circular que não são agrupados. Já vou explicar o que se trata esse não ser agrupados. E também é um teste útil para dados bimodais. Também vou explicar o que são dados bimodais. Vou começar com os dados bimodais. Você pode ter um evento que ocorre duas vezes em grande concentração no ano. Por exemplo, uma espécie que tem floração subanual. Duas vezes por ano a planta floresce. Tem a primeira florada, se aqui fosse janeiro, aqui seria março, por exemplo. Depois lá em setembro, outubro, a planta retorna ao florescimento. Então, o teste de Haley que a gente acabou de ver, ele é um teste vetorial. Ou seja, ele funciona como se fosse uma gangorra, uma balança. Ele tem a ideia de pesos, né? A ideia de centros de gravidade. E se você tiver, na álgebra vetorial, se você tiver dois centros de gravidade opostos, como a gente pode ver aqui, em um lado da circunferência e em um lado completamente oposto, eles vão anular o comprimento do vetor. Então, o evento é subanual, sazonal, mas o vetor vai dar muito pequeno, o vetor R, vai dar um valor muito pequeno, que vai dizer que esses dados não eram sazonais. Quando na verdade eles são, só que o padrão é subanual. Então, é nesse caso que o teste de HAL funciona bem, funciona melhor que o teste de Haley. Dados agrupados é uma premissa para você poder usar o teste, alguns testes. Esse aqui é o contrário, você não pode ter dados agrupados. O que é um dado não agrupado? É você ficar o ano inteiro na mata e aí esperar que os eventos aconteçam. Sempre registrando os eventos. No outro caso, quando os dados são agrupados, você, pelo próprio desenho experimental, você coloca uma condição aqui nos dados. Você vai, você mesmo vai, dizer, eu vou a cada 15 dias na floresta coletar dados. Então, o teu desenho amostral condiciona uma repetição de informações que talvez não ocorressem na natureza. Então, não pode acontecer isso para você usar esses dados. Em teoria, né? Muito bem. É um trabalho incrível que ele fez, né? É a tese de doutorado do Shrenivasa. Muitos dizem que ele tem algum contato com o mestre Yoda aí para ter tido essa ideia fabulosa de fazer um teste adaptado do Q² para a estatística circular não vetorial, que serve tanto para dados bimodais como para dados não agrupados. Então, é uma excelente solução para o problema. O que que acontece? Ele inventou uma fórmula, uma estatística chamada U, tá? Que é uma fórmula que contrasta um modelo teórico chamado de λ, que nada mais é do que o número de observações que você teve em certos graus, em certos dias, por exemplo, do ano ou em certas horas do dia, dividido aliás, 360 graus dividido por esse número, né? Que é uma observação que você teve. Então, se você observou 12 fenômenos ao redor do ano seria 12, o N maiúsculo aqui dividiria 360 por 12 vai dar um número que seria a distribuição teórica dos dados igualmente espaçados se a distribuição fosse uniforme ou seja, se cada tantos graus aparecesse o fenômeno tá? Essa é a frequência teórica o modelo nulo que se chama, tá? TI são as frequências observadas, certo? Então, você vai calcular com base nos dados observados e vai contrastar com o modelo teórico isso vai gerar uma estatística que é muito parecida com o quadrado, tá? Aqui é só a forma de você obter as frequências da segunda observação, né? Menos a da primeira e a última tem um ajuste por 360 graus aqui porque seria uma frequência além do espaço amostral a gente vai discutir depois isso como funciona Qual é a filosofia matemática do teste? A filosofia matemática do teste é que se o evento for sazonal os ângulos vão ter pequenos espaços entre eles por isso que é teste dos espaços tá? Então vai haver um pequeno vai haver um agrupamento aqui em baixos espaços angulares e alguns ângulos vão ficar nesse enorme espaço angular tá? Isso vai ser um indicativo de que há um padrão diferente do padrão uniforme do modelo nulo tá? Então sempre que há grandes espaços indica que há um pequeno conjunto de dados agrupados no espaço restante se é sazonal seria o indicativo de alta sazonalidade grande ideia então alta sazonalidade significa pequenos espaços entre os ângulos do grupo sazonal e grande espaço entre o grupo sazonal e os outros demais ângulos vocês podem pensar depois um pouco mais no que foi falado agora não é trivial se você tem 10 ângulos e eles forem sazonais poderá haver 300 graus separando esse grupo de ângulos próximos do resto da circunferência onde poderão haver dados também e aí está o trabalho depois publicado em alemão com a tradução para o inglês as variações do quinquadrado para testar uniformidade na circunferência a gente pode fazer um pequeno exemplo pensando em dados fenológicos certo então a gente poderia pensar aliás é dados fenológicos por exemplo aqui poderia ser a atividade de um roedor simbolizado por essas dois chapeuzinhas aqui as visitas dos roedores que comem os frutos dessa palmeira são uniformemente distribuídas a minha hipótese H0 ao longo de 24 horas do dia então eu fui lá nas palmeiras e observei quando os roedores apareciam e anotei o horário então a minha circunferência 360 graus ela se enquadra na realidade de 24 horas então na minha circunferência meia noite é 0 graus 6 da manhã é 90 graus cada minuto tem que dividir 360 graus por 24 vezes 60 um dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos então cada minuto vem 0.25 graus na minha circunferência feitas as anotações de campo eu tenho que aparecer o primeiro rato a 5 graus ou seja 12 e 20 da noite então o ângulo é 5 graus 21 minutos depois o segundo rato até as graus e por aí vai o aparecimento de ratos certo? então apareceram 15 ratos tá? e aqui os ângulos que traduzem as horas do dia o próximo passo é calcular TI que é uma espécie de frequência observada de ângulos na verdade é os espaços entre os ângulos melhor falando observados então o segundo rato apareceu em 10 menos 5 vai dar intervalo em graus entre os aparecimentos dos ratos essa é a melhor definição de TI como apareceram dois ratos na mesma hora 10 menos 10 é 0 certo? e lá o último valor é uma adaptação 360 menos a última observação mais a primeira tá? só uma forma de fechar aqui senão não teria um valor aqui né? porque esse menos esse dá esse como preencher aqui tá? depois nós precisamos calcular um modelo nulo o que é um modelo nulo? é 360 graus dividido por 15 que seria em quais graus apareceria uniformemente um rato ou seja a cada tantos minutos aparece um rato isso é uma distribuição uniforme de ratos ou seja não há um padrão né? ou seja o padrão é uniforme a cada tanto minuto a gente espera um rato esse é o modelo nulo e a gente vai contrastar os dados aqui contra o modelo nulo só antes de explicar isso a gente vai mostrar aqui como seriam os dados né? aqui a meia noite aqui os ratos que apareceram logo após a meia noite depois em 90 graus uma concentração de ratos de novo e errar os ratos ao longo da noite aqui é o site onde eu peguei essas informações muito bem o modelo nulo como eu falei é esse é 24 graus de espaçamento então eu faço as minhas diferenças entre os ratos observados ângulos em que foram observados os ratos ou horários em que foram observados os ratos menos o modelo nulo que é quando esses ratos deveriam aparecer se fosse a hipótese H0 aceita de uniformidade faça as diferenças cada valor observado menos 24 que é o modelo nulo somo tudo isso vai dar o tal de sigma que é uma espécie de estatística dos dados o que acontece é que as vezes aqui pode dar negativo por exemplo 2 menos 24 dá 22 negativo então você tem duas opções você pode colocar módulo aqui transformar tudo em valor positivo e vai usar uma fórmula lá na frente para calcular a estatística 1 ou não usar módulo e uma outra fórmula essa aqui nada mais é do que a formulação a frequência e mais 1 o segundo horário menos a frequência do horário inicial em graus e aqui as frequências observadas menos o modelo nulo e aqui a aplicação do módulo que eu acabei de explicar se você utilizar o módulo o cálculo da estatística U vai ser o sigma dividido por 2 ou vezes 0,5 no nosso caso sigma que é a somatória das diferenças entre o observado e o modelo nulo vezes 0,5 vai dar 177 aí nós vamos ver quanto esse 177 se enquadra em uma realidade de modelo nulo ou ele é um valor muito alto para a gente aceitar o modelo nulo para isso a gente vai na tabela dos dados de U que é a distribuição U do teste dos espaços de U então a pergunta aqui é qual a probabilidade de ocorrer um U observado de uma população de U teórica como eu enquadro o meu U observado em função do tamanho da amostra e se ele vai ser um U que diz que é uma distribuição uniforme ou não tamanho da amostra 15 ratos observados o U está aqui entre 175 e 180 então nós temos que este U na verdade ele é um U que rejeita o modelo nulo essa distribuição de ratos ao longo da noite ela foi muito alta é o que diz aqui e há uma chance de erro entre 1 e 2% 001 002 desse U ter vindo de uma população com distribuição uniforme então ele não é um U proveniente de distribuição uniforme ele é um U que indica alta sazonalidade dos dados com chance de erro mínima se esse U fosse 145 ele estaria aqui em 0,22 então ele diria que há uma distribuição não uniforme ele rejeitou H0 da distribuição uniforme mas a chance de erro é muito grande é 20% a conclusão é que é uma distribuição uniforme tem que escutar isso que eu estou falando e repensar em casa coisa um pouco às vezes difícil raciocínio acima do que é falado aqui mas é assim que funciona então rejeita esse H0 com chance de erro entre 1 e 2% os ratos não vêm a cada tanto tempo eles vêm em tempos específicos muito bem como eu havia dito este teste do Raul ele é ele é uma adaptação do Q quadrado você pode simplesmente utilizar o Q quadrado também ele funciona para o caso de distribuição bimodal só que aqui tem uma outra premissa que os dados devem ser agrupados então aqui é a melhor situação que existe para quem trabalha com fenologia por exemplo a pessoa disse não eu não vou ficar o ano inteiro acampado esperando as plantas florescer e anotar eu vou a cada 14 dias agrupamento de 14 dias entre cada observação e vou contar quantas plantas tinha com flor em determinados intervalos aqui de ângulos que são intervalos de datas no tempo juliano o calendário juliano outra premissa para poder utilizar o Q quadrado é que as frequências esperadas tem que ser maiores que 4 aqui no caso elas são 8 aqui a gente vai comentar depois vamos explicar esse exemplo aqui a pessoa foi na floresta aqui o centro de classe da observação é 15 graus por exemplo 15 de janeiro 45 graus ou seja 15 de fevereiro e fez as anotações de quantas plantas tinha flor por exemplo então esses são os dados a frequência de plantas com flor observadas em algumas datas do ano que são traduzidas em ângulos e esse aqui é o modelo teórico o modelo nulo se a cada data do dia do ano a gente encontrasse o mesmo número de plantas com flor então o Q quadrado nada mais é do que testar essa hipótese aqui do modelo nulo se ele existe ou rejeitar esse modelo nulo com base nesses dados comparados com estes é banal simplesmente você tem 12 períodos de observação 12 meses que você foi na mata e você observou 105 plantas com flor então a frequência esperada é total de plantas com flor dividido pelo número de datas que você foi a campo vai dar quase 9 e aí você faz o Q quadrado que é a soma das diferenças ponderadas pelo modelo nulo não vi nenhuma planta menos modelo nulo ao quadrado dividido por modelo nulo para a primeira data e repete isso para todas as datas percebam que o teste não está interessado aqui em realmente quais foram as datas são a interpretação pessoal de você ele está interessado em comparar os números de organismos observados e dividir pelas frequências do modelo nulo e somar todas as diferenças e se elas forem muito grandes naturalmente as plantas vão o padrão observado dos dados vai discordar do modelo nulo tudo bem então até aí acho que sim continuamos então lá no final você vai ter o valor calculado com base nos dados observados do Q quadrado você vai contrastar esse valor com o valor tabelado que seria esperado em aceitando H0 sem resistência do modelo nulo nós vamos ter que buscar esse valor numa tabela para 11 graus de liberdade ou seja o número de meses que você fez observações menos 1 e a probabilidade de erro menos 5% do modelo nulo então o valor tabelado que mediria se os dados se enquadram no modelo nulo é 19.68 aqui no livro do ZAR está 19.67 mas é a mesma coisa então o contrasto se o meu valor observado calculado com os dados for maior que os valores tabelados eu rejeito H0 meus dados não provém do modelo nulo com chance de erro de 5% pronto rejeitei o modelo nulo vocês podem ver uma grande porcentagem de plantas 22 indivíduos tem flores lá na metade do ano por exemplo enquanto que poucas plantas tem flor ao resto do ano então a chance de eu encontrar plantas com flor aqui é muito grande então esse modelo ele não é nulo eu não vou encontrar plantas com flor todas as vezes que eu for na mata essas são as interpretações biológicas do que foi observado muito bem existem métodos gráficos também para se testar dados distribuições com dados de estatística circular então o teste de Rogers é um teste que faz isso qual a linha que divide a circunferência de modo que deixe menos dados em um de seus lados você tem que imaginar a circunferência como uma pizza imagine que os dados sejam azeitonas em cima da pizza aí vocês tentem traçar uma linha que divide a pizza no meio e deixa o maior número de azeitonas para um lado e o menor número de azeitonas para o outro ou seja duas fatias a fatia que contém mais azeitonas e a fatia que vai conter menos azeitonas e aí você vai contar o número de azeitonas na parte menor que tinha menos azeitonas e essa vai ser a estatística para entrar na fórmula da probabilidade de erro do teste de Hodgesange então aqui tem um outro exemplo que seria frutos adultos cada pontinho aqui é uma árvore com fruto adulto em uma certa data do ano que tem cerca de 24 datas de coleta de dados e a gente tem que procurar aqui achar uma metade de pizza que crie um grupo com muitos dados e um grupo com mínimo de dados então vocês já percebam não existe software para calcular isso até hoje é visual se tiver muitos dados você vai penar muito para achar essa linha aqui é onde eu acho que está a linha nem dei uma conferida muito bem mas é assim que ele funcionaria aí você entraria com esse valor numa fórmula o princípio é semelhante ao teste de Hall o único trabalho no Brasil com esse teste é esse aqui você vai entrar na fórmula que é uma fórmula toda baseada em fatorial então o tamanho da amostra vai ser n e o número mínimo de ângulos contidos em 180 graus vai ser estatística m se tiver 3 você vai colocar 3 aqui se o tamanho da amostra foi 10 você vai colocar 10 10 menos 3 é 6 6 fatorial é o que? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vai dar um número grande aqui depois você repõe 10 aqui repõe 10 aqui repõe 10 aqui 1 menos 10 faz todo esse processamento matemático você vai ter a probabilidade de erro associada ao número mínimo de ângulos contidos se esse número mínimo de ângulos contidos tiver a probabilidade de erro muito pequena você vai rejeitar a hipótese H0 de que os dados estão distribuídos uniformemente em torno da circunferência aqui e a chance de erro vai ser a chance associada quando o n é muito grande existem correções aqui na fórmula que eu não vou entrar muito em detalhes aqui isso aqui é mais a título de curiosidade isso aqui não é muito utilizado não e aqui tem o último slide que eu coloco em outros testes que existem como o teste de range que é semelhante a teste dos espaços de Hall só que ao invés de utilizar o espaço numérico entre valores de ângulos utiliza o comprimento do menor arco envolvendo a amostra estatística então se você tem pontos amostrados entre 23 e 123 graus você divide isso subtrai aliás um pelo outro vai dar o ângulo o arco na verdade o comprimento do arco que envolve a amostra e isso vai entrar numa estatística que vai te dizer se a distribuição é uniforme ou não é quase a mesma ideia do Hall depois tem testes parecidos com os testes de contraste de frequências absolutas frequências relativas como o quipair a máxima e a menor diferença entre frequências relativas observadas relativas aos ângulos e aí calcula essas estatísticas com as frequências acumuladas não vou entrar muito em detalhe aqui só falar que existem esses testes que são outras alternativas não paramétricas para os dados o que eu gostaria de falar que é importante é quando que a gente deve usar esses dados esses testes ou não é mais importante do que até saber como fazer o teste certo então tem alguns trabalhos aí que vocês podem ler e também o seguinte você pode eu vou voltar um pouco para explicar isso você pode aqui ter um ano de dados e aplicar qualquer teste e dar um vetor e beleza só que as vezes você coletou 4 ou 5 anos de dados eu já vi muita gente fazer isso juntar os anos aqui e somando essas frequências e as vezes dar um padrão que não tem significado nenhum porque cada ano tinha um padrão sazonal mas quando você soma algumas frequências aumentam aqui e dá um vetor do TSB Highly por exemplo um vetor muito baixo de valor então eu não recomendo você juntar vários anos para analisar os dados aqui analise ano por ano certo ou use séries temporais que aí é uma forma diferente de tratar os dados o que mais a independência das observações isso é uma coisa muito difícil de ser obtido em campo você deveria em cada data na floresta passar por árvores diferentes e observar se a árvore está com flor ou não então alguns testes na estatística circular e os livros que eu li o livro do Bachelet do Hal e do Fischer eu não encontrei muito claro quais testes precisam de independência mas a independência seria isso você passar por árvores diferentes a cada mês para verificar se a árvore está com flor ou não só incluir esses dados uma única vez lá no teste isso evitaria grandes erros quando os testes exigem independência outra forma um pouco mais complicada se a planta floresceu em janeiro fevereiro e março e você tem o pico dessa fenofase da floração por exemplo se não usar todos os dados que se repetem usar só o dado onde ela estava com o máximo de atividade e entrar esse dado uma única vez nos programas estatísticos isso vai evitar que você coloque amostras dependentes e inflacione as estatísticas relacionadas principalmente ao teste de Hailey eu vou entrar lá de volta no teste de Hailey para mostrar o que acontece o que ele inflaciona com o tamanho de amostra grande o tamanho de amostra grande tem muito a ver com você usar o mesmo dado da mesma planta dados diferentes da mesma planta em diferentes meses e isso inflaciona o tamanho da amostra e o teste tem um problema em relação a isso agora nós vamos falar de novo um pouco de um teste que a gente falou na primeira apresentação que é o teste de Hailey certo aqui aqui está a raiz do problema a estatística Z da amostra que você vai confrontar com os dados tabelados para ver se ela se encaixa em uma amostra com distribuição uniforme no teste de Hailey ela é dependente do valor do vetor R que é uma medida de concentração dos dados ao redor de uma data média um ângulo médio com uma intensidade de 0 a 1 ao quadrado vezes N que é o tamanho da amostra então aqui entra muito pouco no valor de Z quanto era a característica da amostra e muito o tamanho da amostra isso é até uma coisa que talvez quem fez o teste desculpe a minha ousadia agora talvez vai pensar alguma correção para isso por quê? com tamanhos de amostra grande vetores de 0 a 2 que não tem nada a ver com distribuição de dados sazonal ou com alta concentração em torno de um ponto médio um ângulo médio tendem a ser significativos estatisticamente significativos rejeitando H0 a uniformidade da hipótese H0 então é uma artificialidade é uma hiperinflação do teste por causa do tamanho da amostra o que acontece? N muito grande vai dizer que distribuições claramente não sazonais são sazonais certo? o que você pode fazer aqui é justamente usar dados independentes para não incluir tantas vezes o mesmo indivíduo da amostra e evitar já isso vai dar um acerto fazendo isso muito bem acho que essa é uma questão importante a questão da inflação do Z em função do tamanho da amostra e eu ainda preciso lembrar de mais uma coisa que eu ia falar para encerrar só um pouquinho intervalinho ah lembrei então a teoria estatística ela sempre diz o seguinte quando você tem dados quando você tem dados com tamanho de amostra pequeno e você tem médias por exemplo 10 contra 50 por causa do tamanho de amostra pequeno você pode dizer que essas médias não diferem tá quando você tem tamanho de amostra muito grande uma pessoa com 10 quilos e outra pessoa com 10,02 quilos pessoa média com base nessa amostra tão grande que pode dizer que esses dados diferem e muito na verdade a diferença não tem nenhum sentido biológico e é só um artifício de grandes amostragens então é um problema na estatística e isso também o teste de raio e falha sempre que você tem amostras muito grandes pequenas diferenças são evidenciadas como diferenças estatísticas mas podem não ter sentido biológico então abra um olho contra isso e também aqui contra isso aqui você pode ter uma diferença e não o ter encontrado porque o tamanho de amostra é muito pequeno tá só não use de má fé pra tentar provar hipóteses aqui um grande abraço pra vocês em meia hora a gente viu uma série de coisas o vídeo ficou um pouco rápido eu recomendo que vocês vão aí no pause e voltem um pouco e tentem entender as explicações e o YouTube permite isso e um grande abraço pra vocês e até a próxima